A posição do marido dela, a questão da guarda da droga, eles tinham um barraco alugado lá em Paulista, guardavam a droga, entravam, no caso, os traficantes em contato com ela e ela marcava no local e ela fornecia essa droga a esses traficantes lá em Paulista. Esse contato para encomendar essa droga que vinha do sertão, era feito por ela ou pelo marido dela que está dentro do presídio? Não, feito por ela. No começo era feito por ele, ele estava solto. Quando ele foi preso, ela assumiu o posto dele e começou a traficar, no caso, a fornecer para pequenos traficantes da área. Como é que você deu a prisão dela? Nós vínhamos investigando ela desde a sexta-feira passada, foi quando ontem conseguimos dar um flagrante nela, ela fornecendo droga para a Jéssica, lá no terminal de Pelota e Silveira, lá em Paulista. A droga estava na bolsa? Como é que foi? Foi. Primeiramente, estava 15 quilos, no caso, com ela, fornecendo a Jéssica. Depois, ela não levou o barraco onde ela alugava, estava alugada a droga e estava o resto da droga. No caso, eu fez 18 quilos e 400. Não, eu vou deixar o senhor em convention. Não, eu vou deixar o senhor. E agora, o senhor? Eu vou deixar o senhor em conselho. Eu vou deixar o senhor em frente. Eu vou deixar o senhor em frente. Obrigado.